O que vem de lá? O que vem de lá? Ai! Ah, olha! Oi, Ana! Que loucura! Olha, meninos... Loucura, geral! Oi, Ana! Dar pop, boys! Abram aí, por favor! Vamos ver aí! 400 reais! Menino! Adorei a chapinha! Inha, inha, inha! Cabelo de chapinha! Feliz 2011 pra vocês, viu? Muito obrigado, Liana! Obrigada! Obrigado, meuzinho! Gostou? Obrigado, Mariana! Vai lá, vem ele! Gostou! Eu não sei o que o rei gostou mais, se foi do homem prateado ou do gato de botas? Ele solicita sempre o gato de botas? Vamos ver quanto que... Vamos ver quanto que o rei mandou. Deixa eu ver quanto. Vamos ver. 300 reais? Vamos ver. Abre o braço. Manda a cintura. Olha! Pode levar o robô junto com você. Pode levar, pode levar. Olha lá. Vão indo, vão indo. O que é 2011, viu, homem prateado? É o cowboy prateado aqui no nosso palco. Gostou de ver. Vamos ver o que o rei preparou pra vocês. Vem lá! Opa! O que será que o rei mandou pra vocês? Pode abrir aí, vamos ver. Atenção, quanto? 400 reais. 400 reais, viu? Meninos. Já falou. Obrigada pela participação. Viu? Volta aí sempre aqui. Obrigada. Que tchau. Tchau, tchau. Gostei deles. Sacada. No meu casamento, eles tocando. Quem vem lá? Opa! O gato de botas. Ai, ela também veio. Que bom. Olha, as meninas se deram bem. E os meninos também, né? Quanto é? 400 reais. Ok. Obrigada pela participação de vocês, viu? Tchau, tchau. Vamos com Deus. Eita. Quem vem lá? Ai, ai, ai. Capisa, avó, mamão. Não é possível? Beliça. Beija, beija, beija. Olha essa cabeça, essa bisavó, mamão. Vem lá, mamãe. Que menina. Calma, minha filha. Calma, calma, calma. Pera aí. Vamos jogar água aí, pera aí. Sai pra lá, gente. Quanto é? 99,90. Vamos aí também, já tem hoje. Tá bom demais. Tá bom demais.